Sérgio Henrique Tavares Jr. tinha apenas 14 anos de idade. Seu Nadir conta que era o primeiro dia do sobrinho na lavoura de laranja. Ele queria saber como era a colheita de laranja, ele queria trabalhar na colheita de laranja. Ele não sabia como era colher laranja. Aí foi, combinou lá com a pessoa, pegou o ônibus, perdeu até o ônibus, foi correndo atrás do ônibus em um quarteirão. Sérgio era alto e forte, mas o rosto de menino revelava pouquidade. Colheu oito caixas de laranja até o momento que chegou o fiscal. O fiscal conversou com ele, disse que ele era menor e que ele não poderia continuar trabalhando. Aí, falou, já que eu não posso continuar trabalhando, então eu vou deitar e vou descansar. No momento de descanso, o adolescente não percebeu o perigo. Escondido pelo mato alto, foi atropelado por um trator. O que foi passado para nós é que era hora do almoço e que ele estava dormindo e o motorista lá do trator não viu e passou em cima da cabeça dele. A legislação brasileira proíbe o menor de 16 anos de exercer qualquer tipo de trabalho. O rigor é tamanho que, de acordo com o princípio constitucional da proteção integral, o adolescente com idade entre 16 e 18 anos não pode exercer função perigosa ou lidar com produtos que possam ser prejudiciais à saúde. De acordo com a presidente do sindicato da categoria, que representa mais de mil trabalhadores na região de Paulo de Faria, várias denúncias já foram feitas para o Ministério Público sobre o trabalho de menores nas lavouras. Mandamos e-mails para o Ministério Público do trabalho, tentamos obter alguma ajuda, pedimos socorro, gritamos mesmo socorro, porque não tinha mais jeito, o sindicato não podia, só não tem condições de fazer nada, mas retorno nenhum. A fatalidade, fruto do descumprimento da lei, abalou a todos. Tinha como ser evitado, né, se tivéssemos conseguido ajuda. A família está toda desnorteada, a minha irmã está a poder de remédio, ela não consegue nem falar.